Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui tá falando é o Patife e a dona Playstation me mandou antecipadamente Ratchet & Clank em outra dimensão para teste, review e produzir conteúdo aqui pra vocês. Então em breve começa, tá bom? E hoje a gente pode fazer um review sem spoilers, então fiquem tranquilos. Isso que tá passando atrás de mim são cenas do trailer do jogo, tá? Do trailer oficial já anunciado e as cenas que eu vou colocar aqui são cenas genéricas, né? Cenas que eu capturei, então algumas cenas eu vou até colocar o som pra vocês verem a dublagem, que é um fator técnico a ser avaliado e vai ser cenas que você não precisa se preocupar com nenhuma revelação do enredo, tá bom? Queria começar agradecendo a Playstation por ter me enviado esse jogo tão antecipadamente, tendo toda a estrutura que eles deram pra que a gente pudesse fazer essa análise da melhor forma possível. A gente tá sempre tentando métodos novos, né? De testar os jogos e, mano, tá sendo cada vez melhor. Então ajuda bastante, facilita bastante o nosso trabalho, certo? Ratchet & Clank em outra dimensão, você consegue estar assistindo esse vídeo porque talvez você esteja em dúvida se você vai ou não comprar o jogo, até porque ele tá se encontrando nas bagatelas aí de 300 reais até 400 reais dependendo da versão que você quiser. Então, sim, é caro. E eu acho que você precisa pensar bem antes de comprar, tá? Ratchet & Clank vai te entregar exatamente o que os fãs da franquia procuram, que é muita ação num jogo de plataforma clássico, muita cor e o grande fator desse jogo, o grande diferencial é que ele é pra todos os públicos. Mas será que ele é pra você? A resposta é sim, provavelmente sim, porque como eu falei, de fato ele é pra todos os públicos. Mano, você é criança, vai gostar, você quer dar pro seu filho jogar, mano, vai ser mega divertido, ele vai dar risada com as piadinhas, com o humor, ele vai se divertir com as cores, a ação é bem legal. Agora, se você é um jogador mais hardcore, quiser mais desafio, o jogo oferece vários graus de dificuldade. Então você consegue também jogar ele com uma dificuldade elevada, uma dificuldade interessante, o jogo oferece, como sempre, uma gama incrível de ferramentas. Então assim, tudo o que você espera de Ratchet & Clank, o que você espera de Ratchet & Clank? Mano, é isso, você espera ferramentas novas de uma maneira satisfatória de você brincar com todas as ferramentas, e é isso o que o jogo entrega. Ele é um exclusivo de Playstation 5 e tá servindo como um benchmark do console, né? Aqueles títulos de lançamento, então eu diria que esse é o título que eu mais senti o impacto da nova geração. Primeiro de tudo, pela questão visual, ele é realmente muito bonito, tá? Inclusive, eu vou gravar os meus vídeos em 4K, então eu recomendo que vocês se esperem pra ver os conteúdos de Ratchet & Clank aqui, porque vai ser em 4K, e vai ser conteúdo, ó, delicinha, né? Crocantíssimo em 4K. A questão técnica tá praticamente inquestionável, a dublagem é ótima, o som é ótimo, a diversão das mecânicas são ótimas, a exploração do cenário é boa, tem defeitos, a gente vai falar isso daqui a pouquinho, e eu encontrei bastante bugs, mas como vocês sabem, também a gente joga versões antecipadas, tá? Eles já falaram pra gente que eles estão cientes de grande parte dos bugs, e que muitos deles devem ser resolvidos logo. De qualquer maneira, o jogo com o patch do dia 1 vai chegar redondinho na sua mão, então você oficialmente não tem que se preocupar com bugs, tá? Como a gente já tava falando, ele é um jogo de plataforma, com muita ação, muitas ferramentas, muita coisa explodindo na tela o tempo inteiro, e eu tive, enquanto eu jogava, uma experiência muito louca, porque pra mim parecia que eu tava jogando um filme da Pixar. O jogo é bonito nesse nível, parece que você oficialmente tá jogando uma obra de arte da Pixar, sabe? O jogo tá com uma qualidade absurda de imagem, além da dublagem, como eu falei, é, mano, sensacional a questão de áudio, mas, mano, visualmente falando, ele é realmente impressionante, puxa a máquina até o limite ali mesmo, dá pra ver que é feito com capricho pra impressionar, e faz isso. E já sempre fez, a Jane Clank tem esse padrão de sempre impressionar com as imagens, com cores muito vivas, com personagens muito cativantes, com muito elemento explodindo na tela o tempo inteiro, então isso é o fator que enche tanto os olhos, além das paisagens bonitas e dos detalhes de cada um dos personagens. O grande elemento também são as armas, né? E a gente tem aí uma gama de armas, como sempre, muito legal. São ferramentas que parecem simples, tipo uma bomba, ou um regador que transforma os bichos em plantas, mas eles trazem uma variedade pra gameplay muito interessante, porque além de você ter essa variedade de armas, você tem upgrades, então a arma que melhor se adapta ao seu estilo é a que você vai investir mais tempo e peças pra otimizar ela e, consequentemente, você vai usar ela mais ao longo do jogo. A gente teve a gameplay, né? Eu joguei bastante do jogo. Ah, vale dizer, eu ainda não zerei, tá? Eu já liberei bastante coisa do game, mas eu ainda não terminei o jogo, então a avaliação da história acaba, que é um negócio que eu normalmente não faço também nesse momento do game, eu prefiro usar ai, aí a gente conversa da história. Mas um fator importante a se trazer é que eu tive uma experiência jogando e a gente recebeu uns B-Rolls. Os B-Rolls são uns cortes feitos pela própria Sony, né? Pela própria Playstation, eles mandam pra gente, pra gente complementar o nosso review com cenas que não tem risco nenhum de serem mal utilizadas e tudo mais. E foi muito legal ver, por exemplo, um dos chefes que eu passei, e nesse chefe eu não tinha as ferramentas ainda que a pessoa que gravou o B-Roll tinha. Então eu tive uma batalha bem diferente da batalha dessa pessoa, ele usava um irrigador que transformava o bicho numa planta imóvel gigante e dava mais dano, enquanto eu fui mais pro lado das bombas. Então isso já mostra que pelo menos a variedade de elementos tá bem legal. Ponto técnico muito alto do game é a questão das outras dimensões. Quando eu vi o jogo me parecia estranho, porque eu falava nossa, mas não parece que tá sendo algo tão incrível, né? Apesar de eu olhar e falar, ok, então eles... Em teoria, a teoria era de que você estava indo pra outro mundo quando você passava pelos portais. E a teoria disso era incrível. Mas quando eu olhava, eu falava, ué, mas será que é isso que tá acontecendo? Porque a impressão que dá é só que o mapa mudou de cor e aparência. Mas não. Quando você tá jogando, você entende qual que é a questão dos portais no game. Tem vezes que você vai passar por um túnel e do outro lado desse túnel vai continuar o mapa normalmente. Tá no mapa, sei lá, numa floresta. Porque você sai do túnel, da floresta na floresta. E aí dentro do túnel, você vê a frestinha lá, que é a frestinha que você quebra. E cara, aí sim vem a questão do teleporte de mundos. Quando você passa por esse portal, você está em outro mundo, mano. E instantaneamente carregado. É muito legal. Porque se você passa rente ao portal, você enxerga a parte de trás do mapa que você tá. E agora quando você passa pelo portal, aí sim você de fato está em outro mundo. E isso é realmente um fator que fica bem interessante na gameplay. Eu acredito que em breve a gente vai começar a ver isso mais com os games. Apesar dos planetas terem tamanhos limitados, né? Apesar de serem grandes ainda assim, você tem essa sensação de passar pelo portal e estar em outro planeta. E é bem legal. Ainda assim, falando sobre exploração. Porque você precisa explorar bastante pra encontrar esses portais. Dentro desses portais, nos planetas, você acessa áreas que você antes não tinha acessado. E aí você consegue peças de armadura, equipamentos, upgrades, enfrentar batalhas e alguns desafios. Mas ainda assim, a exploração foi o ponto mais meh pra mim. Eu não gostei tanto da exploração. E o jogo, muitas vezes, ele meio que te dá uma sensação de que se você não explorar, você está deixando coisas pra trás. Isso me incomodou um pouco. Só pra vocês entenderem. Quando você vai passar de um mundo pra outro, você vai pra sua nave. E ele aparece um resumo das coisas que você pegou e deixou de pegar no mapa. E como muitas vezes você deixou de pegar algumas peças de armadura, alguns upgrades e tudo mais, dá uma sensação estranha do tipo assim, putz, eu deveria voltar e pegar isso. Porque é isso que o jogo oferece. É isso que é a experiência Red Engine Clank. É variedade, é colecionar, é upgrade. Então quando você avança na história, mas deixa essas coisas pra trás, você tem uma sensação ruim de que, cara, você está deixando alguma coisa. E eu não sou muito desse tipo de jogador, sabe? Que gosta de pegar tudo, olhar todos os cantos, não. Mas no Red Engine Clank, dá essa sensação de, mano, estou deixando algo pra trás, não é legal. E a exploração não é tão satisfatória. Quer dizer, quando você acha uma peça nova, é muito legal. Mas tem algumas explorações pelos mapas serem bem maiores dessa vez, você depender de algumas movimentações diferentes, você acaba se frustrando um pouco, porque você se sente um pouco até sozinho, né? Porque os monstros não voltam. Então você fica andando pra lá e pra cá, meio... Procurando coisa, detalhe, alguma coisinha. E aí, às vezes, isso pode ser um pouco frustrante. Além do que, nessa hora, eu encontrei bastante bug. Então, vira e mexe, eu ficava preso em algum lugar. Normalmente, eu conseguia sair sem precisar resetar o jogo ou coisas do tipo. Mas aconteceu uma vez que eu quase perdi o meu save, mano. Eu fiquei preso numa ilha e eu não tinha como sair dessa ilha de jeito nenhum. E eu me matava, eu respawnava nessa ilha. Aí, por sorte, eu puxei um checkpoint e ele me voltou pra trás. Mas eu fiquei com bastante medo, eu podia ter estragado o meu jogo nessa aí. Quando a gente junta todos os pontos negativos e positivos do jogo, os positivos se sobressaem muito no Red Engine Clank. O grande negativo que talvez seja um problema é a questão de preço. De fato, você, quando comprar o seu jogo, você vai ter uma sensação de que tá jogando, finalmente, um grande jogo de PlayStation 5. Eu não sou muito de dar nota em número, mas eu acredito que esse jogo vai passar do 8, 8 e pouquinho aí, tranquilamente, porque ele faz os elementos que precisa ter. Ele é muito bem executado em todas as suas formas. Ainda assim, eu não acho que uma nota em números é necessariamente o que diz se você deve comprar ou não um jogo. Se você tem um PlayStation 5, você provavelmente tá ansioso pra viver essas experiências de exclusivos, assim como qualquer plataforma que você monta, você quer jogar um super jogo. E o Red Engine Clank é esse super jogo, talvez, pra você. Mas, se não for muito sua pegada a jogo de plataforma, combate mais simplificado, e a riqueza visual tem que ser um complemento pra isso, de fato, não é o jogo que eu recomendaria pra você. Agora, se você adora a plataforma, adora o estilo, se você já é um fã da franquia, eu tenho certeza que você não vai se decepcionar. Eu nunca fui um grande fã de Red Engine Clank, mas eu joguei outros Red Engine Clank, e esse jogo me surpreendeu. Não é mais do mesmo. É mais conteúdo daquilo que a gente já gosta. Então, funciona. O jogo funciona, tem uma fórmula simples e boa. A questão do preço, obviamente, que ela tem que entrar em pauta aqui no Brasil, mas, ainda assim, caso você tenha condições de queira viver uma boa experiência dentro do seu PlayStation 5, é um jogo que eu recomendo, porque, de fato, ele vai trazer essa satisfação que o jogo desse estilo deve trazer, tá bom? Um detalhe que eu acho que eu esqueci de falar são as batalhas com os monstros grandes, mas isso eu acho que fala um pouco até sobre o que eu tava falando, sobre a simplicidade do jogo. A batalha contra criaturas muito grandes, criaturas colossais, são muito bonitas, tá? E, normalmente, tem uma gameplay dinâmica, você mudar de ângulos, fazer coisas diferentes, tem que variar suas armas, mas, no final das contas, simplificada, porque é só você ficar dando tiro infinito, ou arremessando coisas infinitas, ou fadas infinitas no bicho, até a vida dele sair de 100% para 0%. Então, essa é a parada. Você vai ter uma aventura linda, você vai ter uma aventura completa, você vai ter uma aventura, muitas vezes, satisfatória, extremamente divertida, um jogo de nota muito alta, e uma experiência que, provavelmente, vai honrar o seu PlayStation 5. Por outro lado, dependendo do seu nicho de games favorito, talvez não seja pra você, então, vale a pena, sim, você assistir um pouquinho das gameplays, sentir a vibe do jogo, e ver se você vai conseguir sentir um pouco da jogabilidade pelo vídeo, pela experiência visual, e talvez, assim, você caia de cabeça nisso. Se você já jogou os outros jogos do Resting Clank e gostou, aí é compra certa, meu parceiro, porque não tem diferenças que vão te fazer desgostar desse jogo, muito pelo contrário, as novidades que tem vão acrescentar na sua experiência, a questão de viagem interdimensional é muito legal, então, eu diria que eu recomendo isso aqui pra grande parte das pessoas que tem um PlayStation 5, mas tome cuidado pra você não se decepcionar, né, não vai esperando só porque é um jogo muito bem feito e muito bem executado, você vai amar o jogo, às vezes não é seu estilo de jogo. Então, fique de olho, assiste uma gameplay, e vê se você sente vontade, tá? Eu estou zerando na dificuldade padrão, eu fiz teste de dificuldades mais altas, e elas estão bem divertidas também. Então, pra você que também gosta dos desafios, não é o medo que você precisa ter, apesar de que a dificuldade normal do game é bem fácil, é uma experiência satisfatória, mas com uma série de desafios um pouco mais remitados. Enfim, espero que tenham gostado desse review honestão aqui pra vocês, mais uma vez no PlayStation, muito obrigado por me mandar, lembrando que isso não influencia em nada a minha opinião, né, porque diferente, às vezes, fazer um review de um jogo de PC, alguma coisa do tipo, dificilmente você vai ter uma experiência diferente da minha, porque a gente vai jogar na mesma plataforma. Então, se você, cara, tiver uma TVzona da hora, o monitorzão show, e colocar pra rodar o Hatch and Clank, os seus olhos vão brilhar como os meus brilharam, você vai dar risada das piadinhas inocentes, ou até mesmo das mais ácidas e tudo mais, mas de todo jeito é um jogo pra família inteira, que você pode jogar e você vai se divertir se você for mais hardcore, e se você for mais casual, você também vai se divertir, porque é um jogo muito complexo, tá? Ainda assim, fica a minha ressalva, observa, esse é o tipo de jogo que você gosta, tá? Não vai per... Ah, vi um review aqui! Não, mano, dá uma olhadinha, assiste uma gameplay, pra ter certeza, tá? Não mete o louco. É isso. Espero que tenham gostado, eu estou gostando, vocês vão ver pela minha gameplay aqui no canal, nos próximos dias, e espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, para muito mais conteúdo, e deixar aí nos comentários o que vocês têm de primeiras impressões do jogo Red Team. É isso, tamo junto, beijo, é nóis, até a próxima, e tchau!